Mandaram um salve aqui para o Gigante Gamer, muito obrigado por ter pedido seu salve, se você quer seu salve comente aqui embaixo Salve rapaziada, W Games iniciando mais um videozão aqui no canal, dessa vez estrando pra vocês mano GTA San Andreas, ERP certo mano E hoje nós estamos aí, como mano, com aquele pique que eu roubou na chave do bagulho, tá ligado E mano, hoje nós vamos comprar um carro, certo mano Eu tenho um carro igual esse aqui, tá, que eu comprei pra quebrar galho, tá, um golzinho aí Ele custava mil conto, certo, ó, roxão, fi Custava mil conto, agora ele tá 10k, véi Daí eu resolvi, resolvi vender esse aqui pra pegar um mais caro, só que melhor também, tá rapaziada Teve atualização do servidor, veio o velocímetro também, tá rapaziada Veio o velocímetro muito chave mesmo Peraí Tá travando, velho Por que tá travando, mano? Por que o GTA tá travando, velho? Ontem tava rodando fluidamente, velho, olha Olha isso, rapaziada Rapaziada, mano, deixa eu ver o que que é que tá fudendo meu celular, velho Eu vou ter que agora apagar, velho, não tem nem como Acho que é o Instagram, velho, toma no cu, velho Atualização, deu, atualizei E agora toda vez que eu começo a gravar ou começo a jogar Começa a travar assim, velho Tava com 800 MB livre, agora só tem mais 300, mano Vou apagar ele aqui, rapaziada Pra ele não me incomodar mais Depois eu baixo de novo Não sei o que que ele fica aberto, mano É mongolode Desinstalar aqui mesmo, foda-se Rapaziada, mano, voltei aqui Agora tá rodando fluidamente que nem antes Vamos ver agora se não vai começar a travancar tudo de novo Certo Vocês sabem que na... A outra vez que eu comprei um carro foi o Opala, né Que é o carro que eu quero ter na vida real Ó, resolvi o problema, mano Que é o carro que eu quero ter na vida real, certo Mas a gente vai lançar um outro carro, certo, mano Tô dando uma olhada já, já faz um tempinho, mano E o carro, mano Vou te contar Pelo preço Pelo preço Eu acho que ele é até barato, tá ligado Só que, mano Primeiro nós vamos ter que passar lá no banco Pegar o dinheiro, tá ligado Não, vamos primeiro na concessionária Eu acho ver os carros, né, mano Vender Ah, não, mas daí como é que eu vou ir no banco Eu vou fazer Eu vou sacar todo o meu dinheiro que eu tenho no banco, certo E daí eu vou lá pra concessionária E lá eu vou ficar, tá ligado Daí eu vendo esse carro aqui lá E pego o outro, mano Simbora Demora pra carregar mesmo, tá, rapaziada Mas é bem de boa Primeiro eu vou pedir o extrato aqui Pra ver quanto tem de dinheiro na conta É de 89.750 Então eu vou pegar Vamos sacar 89.500, tá ligado 89.500 É um baita de dinheiro, hein, rapaziada Pegamos Tem 251 no banco agora Tamo com 90.000 na mão Tá, rapaziada 90.100 na mão Ó, mano, tem que cuidar, hein, velho Imagina eu ser roubado agora, velho Aí fodeu, hein, rapaziada Vamos lá Vamos lá o mais rápido possível Lá na concessionária, certo E daí eu vou lá dar uma olhada nos carros, certo O que mais me agradar Pelo preço E pela velocidade Como ele é Eu vou pegar, tá, rapaziada Eu tô pensando numa SUV, né Numa caminhoneta Mas Não sei, velho Tem que ver Vamos entrar aqui, mano Nós tem que vender o carro primeiro, tá Então vamos dar a barra É Veículo Vender Aí Ele Ó, venda de 5.000 Porque aumentou o preço, né Ganhei 4.000 em cima, rapaziada Ai, ai, ai Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada nos off-roads aqui Que é as caminhonetas Se eu não me engano Tá Tem uma Tem uma lá de Stalker 40.000 Uma Rancher Rancher 20.000 E um Huntley Por 80, mano 80.000 É pesado, hein, velho Vamos dar uma olhada nos esportivos Eu não quero pegar o Opala, rapaziada O carro é muito bom Eu não quero É muito bom Mas eu não quero Porque, sei lá, tá ligado Eu queria dar uma olhada no Buffalo Só que ele tá sem mod, tá ligado Então, né Eu vou ficar com pouco dinheiro também O Flash é caro pra caralho, hein, velho Tá, porra Vamos dar uma olhada nos sedãs aqui Pra ver se algum carro me agrada Tem o Clover 11.000 O Sultan 800.000 Vamos dar uma olhada nesse Sultan aí, velho Nem sei se tem mod nele Deixa eu dar uma olhada Pode ser qualquer cor Vai a 7 mesmo Ó, rapaziada Tem um carrão aqui, hein, velho Tá Pega Ele pega 160 por hora Isso aqui, se eu não me engano É um Audi, rapaziada 800.000 Audi, velho Cê tá doido Ó, carrão, hein, velho Carrão demais, tio Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu ver Acho que o Admiral também tem mod Eu acho Não tenho certeza 6 Não Esse aqui não tem Tem que botar ainda modzinho nele Ele pega 155 por hora É devagar, tá ligado Quero um carro assim que anda pra caralho, tá ligado Vamos ver Vamos ver o Premier É o 5 7 Ó, um Fusion, rapaziada Por Ele 65.000 Ele pega 164 por hora Quase pegou Opala, tá ligado Deixa eu ver no C2 de novo aqui Pra ver se tem algum carro foda aqui O Premier, eu acho que o Banana tá 10.000 O Sentinel, vamos dar uma olhada no Sentinel Ver se tem mod nele Tanto faz a cor O Sentinel não tem mod, mas é um carro muito bonito Original do jogo mesmo Vamos ver a velocidade dele Ele pega 155 por hora, rapaziada É um carro meio, né Meio devagar Sabe o que? Eu vou tá olhando no Bravura, rapaziada O Buffalo, é o Buffalo, não o Bravura O Buffalo pra ver a velocidade máxima dele Daí talvez eu até compro, tá ligado Ó, o Buffalo ali Ele pega 176 por hora, rapaziada Só que o preço dele é salgado, hein, velho 90k Rapaziada Vamos olhar as SUV aqui, né As caminhonetas Vamos olhar primeiro aqui, velho Vai os 6 mesmo Ó, rapaziada Uma Frontier aí por 40 mil, rapaziada Frontier zona top 150 por hora Ela pega Uma caminhoneta boa, tá ligado Só que a caminhoneta não precisa ser rápida Tem que ser ágil, tá ligado Vamos dar uma olhada no 2 aqui Qualquer cor Ó, aqui já tem uma Uma Fordona Braba Isso aqui anda muito menos Que a Frontier É dois lugares só Que no mod diz 4, tá rapaziada Mas só tem dois lugares É bem devagarzinho Na moral E deixa eu ver O outro é o off-road aqui O Huntley, né Deixa eu dar uma olhada nele, velho Nem sei que mod... Ah, esse caminhonetão aqui, velho Ela anda a mesma coisa que a... Que a Frontier, né, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Motocicleta eu não quero comprar ainda Caros conversíveis, velho O Comet é um milhão, velho Eita porra Vai sete mesmo Um roxão brabo Ó, um Porsche, rapaziada Porsche, um milhão, velho 174 por hora, velho Porsche, não é brabo, hein, velho Rapaziada, mano Vamos escolher um carrão aqui agora Que carro vai ser? Vamos comprar logo SUV, mano Foda-se Só lá o caminhonetão brabo aqui Ela vai estar comandando o patrão, tio Agora que cor, velho Vamos escolher que cor pra ela, velho Vamos olhar vermelho como é que ela fica Vai ter que ser vermelho, hein, pai Vai, tio É nossa, papai É nossa É nossa, papai Certo, rapaziada 4x4, fi, brinca Bagulho voa, cuzão É 70, 80 Sumiu o velocímetro 100, 100 e pouco Mano, o caminhonetão voa, tio Vai descer Caralho, tem uma batida ali Eita porra Meu Deus Meu Deus Que Que é tu que me fechou, porra Tu que me fechou, arrombado Caralho, mano Mano, os caras não olham pra pular na hora de sair, tio É assim mesmo Queria soltar o quebra-mola, velho É foda Ó, pintamos de azul, velho Azul não é bonito, hein Mas vamos andar de azul, fi Tira ela a zero, mano Tá até sem placa, fi É barato ou não é É barato, né, velho Eu achei barato, mano Certo, rapaziada Mano, muito barato Essa caminhonetona aqui Lembrando, rapaziada Ai, meu Deus Caralho, viado Ai, meu Deus Caralho, viado Caminhoneiro, filha da mãe, velho Lembrando, rapaziada Mano, eu tô quase finalizando a versão beta desse GTA, certo Tô quase no final já Então, mano Se você quer esse GTA aqui, mano Comenta aqui na descrição Eu quero esse GTA Que eu vou tá trazendo pra vocês, certo Tô quase finalizando a beta já Tá ligado Que eu vou acrescentar uns carrinhos ainda Tá E umas motos ainda Que tá só com uma moto modificada ainda Tá ligado Mas, rapaziada Eu só quero lembrar pra vocês Que esse GTA Ele não é pra ser bonito, rapaziada Mas sim leve para rodar Em todos os smartphones Android Tá ligado Eu digo todos no plural Mas ele não vai rodar em todos, tá, rapaziada Vai ter alguns celularzinhos aí Que vai precisar de outras coisas Pra poder rodar E vai acabar não rodando, tá Mas ele vai tá rodando em qualquer celular Do Android 4.3 Não É do Android 2.3 Até o 8 ou o 7 Agora eu não sei, tá, rapaziada Então, nós vai estacionar Nosso caminhonetono aqui mesmo, véi Dá um barra veículo Estacionar E vai, estacionamos o nosso caminhonetão E nós bugamos dentro da caminhoneta Mas beleza Certo, rapaziada Então, mano Se você quer esse GTA aqui Que tá muito top, rapaziada Certo Só você comentar aqui embaixo Na streamcraft Que quer o GTA Vai tá ganhando salve Quando eu lançar o GTA E não falta muito, rapaziada Eu acho que mês que vem já Em jun... É... Março... É abril, né Abril eu já lanço o GTA aí pra vocês, certo Não vai tá completo ainda Lembrando, vai... Não vai tá completo Porque ainda falta umas skins Tá ligado Que eu não vou botar na versão beta Falta as skins Essa skin aqui A do XX Tentacion Já tá aí Tá Eu não vou tirar elas Mas... Mas é isso Tá ligado, rapaziada E, mano Tá ficando muito top Nossa série de RP aqui Certo Eu vou até mostrar aqui, ó Tem um opalão vermelho aqui, ó O opalão vermelho Tem aqui a... Como é que é o nome dessa caminhoneta aqui agora, velho É uma Ford Flores aí Dois lugares Tá ligado Deixa eu ver se não dá pra entrar nela Mas beleza Tá, rapaziada E, mano Tem muito mais mod ainda Tem Ford Fiesta Tem aquele Gol Quadrado Tem... Ainda vou botar aí Vou botar mod nos carros da polícia Em tudo, tá ligado Na versão beta vai sair Só... Não vai ter skin de policial E nem carro da polícia Tá ligado Modificado Só vai ter a moto da polícia Skin de Rocan Tá ligado Lá de São Paulo E não vai ter mais nada, rapaziada E, claro Esses mods que estão aqui, certo Deixa eu mostrar aí a moto Pra vocês Que tá modificada até agora Que é essa CG aqui Do... Do Moto Taxi Tá, rapaziada Essa CG tá muito top Certo Então, mano Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu E é nóis Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com garra e disposição Pra atacar O inimigo é falo e pelas costas Joga sujo Mas meu Deus é forte Nada vai nos derrubar Tchau